Jogo divertido que você vai conseguir ganhar dinheiro ainda hoje E o melhor de tudo, pessoal, vocês conseguem sacar a partir de 5 dólares Ou seja, aproximadamente 25 reais Não, esse jogo aqui não é um jogo pra você coletar apenas centavos É pra quem é ambicioso e quer correr atrás de valores altos Como, por exemplo, a partir de 25 reais Além do jogo ser muito divertido, a interface é super agradável Não vi muitas pessoas divulgando Então provavelmente é um lançamento Então se você quer instalar esse jogo no seu celular e começar a ganhar agora mesmo Basta você clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado pra instalar no seu celular Lembrando que clicando no primeiro link do comentário fixado Vai redirecionar vocês pro meu blog É só vocês procurarem a imagem que diz disponível na Google Play Clica nela, instala no seu celular E agora vem comigo pra prática na tela do meu Assim que você instalar o aplicativo no seu celular Vai pedir aqui pra você vincular um código de convite Pra já começar com uma quantidade de pontos aqui dentro do app Eu vou deixar o código do canal aparecendo aqui E tá aqui embaixo no comentário fixado também Pessoal, eu peço pra vocês realmente não pularem esse vídeo Prestar muita atenção Senão vocês não vão aprender a sacar Luana, não é só acumular pontuação e sacar então? Não, você tem que converter as suas moedas em saldo do jogo De saldo pro jogo pra saldo na tua carteira Então prestem atenção Não pulem o vídeo por favor Vamos lá então A gente vai começar então nessa parte aqui Com o joguinho realmente Que é onde a gente consegue coletar a nossa pontuação, tá? Pra isso é só você clicar lá embaixo em jogar Então vamos lá pessoal Ele é bem intuitivo Inclusive ele já tá falando pra gente o que a gente tem que fazer Aperte para tocar Então é uma mesinha de pimbolim, né? Eu acho que chama assim esse tipo de joguinho A maioria de vocês já conhece E o dinheiro mesmo que tá aqui dentro do aplicativo São os diamantes, tá? É o diamante que a gente troca por saldo De verdade aqui dentro do aplicativo E pra isso a gente tem que fazer aqui os nossos movimentos Eu vou começar clicando aqui, ó E vamos começar pessoal A gente vai clicando aqui, ó Até fazer as bolinhas virem lá pra cima E prontinho pessoal Vocês podem ver que tinha lá em cima Aparecendo uma contagem regressiva, né? Com uma bolona lá de valendo mil A gente destruiu de tantas vezes que a gente bateu a bolinha nela E aí destravou o cadeadinho Aqui é a parte que realmente importa Porque a gente coletou moedas e diamantes também Recompensa 28 diamantes Assistindo o anúncio, que é muito importante Sempre assistam os anúncios Tá escrito aqui, ó Klein vezes 10 A gente pode coletar até vezes 10 Esse valor que a gente acabou de fazer Então obviamente a gente vai clicar em Klein Vamos assistir o nosso anúncio e ver Quantos pontos a gente ganhou a mais Pra trocar por dinheiro de verdade E aqui pessoal Nós realmente coletamos vezes 10 Nós acabamos de coletar 280 diamantes Então a gente vai clicar em TEP to continue Luana, mas aonde estão esses diamantes? É por isso que eu pedi pra vocês não pularem o vídeo Porque ele vai estar em outra parte que nós vamos converter Pra ter saldo que dá pra sacar, tá bom? Mas basicamente o joguinho é dessa forma Agora eu vou voltar pra interface principal aqui Que tem algumas informações importantes Que você vai utilizar dentro do jogo Como por exemplo Clicando aqui no presentinho, pessoal A gente tem como comprar movimentos Que vão nos ajudar a subir de level no joguinho, tá? Como por exemplo O foguinho vezes 2 Ele custa mil pontos Vocês podem ver que eu tenho lá em cima 4.776 Então a pontuação A gente usa pra comprar movimentos Que vão nos ajudar Dentro do jogo Isso aqui vocês podem usar à vontade Porque não é onde a gente troca por dinheiro, tá? Então você pode utilizar Por exemplo O imã Aí você pode rodar aqui pro lado Você pode customizar a sua bolinha Os controladores Mas essas partes aqui seguintes É mais por estética Essa primeira página aqui É realmente movimentos Que vão te ajudar dentro do joguinho Então os boosters Custam aqui mil pontinhos E vocês podem utilizar Inclusive eu vou comprar um aqui, ó Eu vou comprar Eu vou comprar um de cada Pra mostrar pra vocês Eu vou comprar esse primeiro aqui Comprar item sim Já foi descontado lá do meu saldo, ó Vou comprar esse segundo também E esse último também Prontinho Comprei três boosters aqui Que vai nos ajudar Quando a gente estiver jogando Eu estava no level 31 Fomos para o 32 E eu vou clicar em jogar novamente E aqui abaixo Vocês já podem ver Que estão os nossos busters Que a gente acabou de comprar Com as nossas moedas Então a gente vai começar A jogar de novo E prestem bem atenção O objetivo do jogo Pra subir de level É destrancar o cadeado Como que destranca o cadeado? Luana Jogando as bolinhas Até cair lá em cima Elas vão batendo aqui Que nem loucas Em todas as partes aqui Até zerar Estão batendo as bolinhas Nos números, ó Vocês podem ver E quando eles forem zerando É onde vai diminuindo, ó 150 E já vai desbloquear Lá pra gente, hein? Eu vou utilizar Um poderzinho aqui, ó Só pra mostrar pra vocês, ó Acabei de utilizar E vocês viram como foi simples Os busters, então É mais pra você utilizar Quando tiver com dificuldade Porque é um joguinho Super simples e divertido Mas vai chegar um level Que eu acredito Que vocês vão sentir Mais dificuldade Então quando vocês Utilizarem algum movimento Que vocês compraram Com as moedas Vai ajudar e muito Pra você subir de level Novamente aqui, ó Só que dessa vez Eu coletei mais pontos Eu acredito que foi Por conta da ajuda do buster Do movimento extra lá E nós coletamos 140 diamantes Vou clicar em claim Assistir o anúncio Pra ver se a gente Coleta até vezes 10 Esse valor E ganhamos vezes 10 Pelo que a gente Tá testando o aplicativo aqui Toda vez que a gente Coleta diamantes E a gente assiste o anúncio A gente sempre ganha Vezes 10, tá, pessoal? Então, ó Mais 1.400 diamantes aqui Que já vai pra nossa carteira Pra daqui a pouco A gente trocar também Então, o joguinho Basicamente É isso, pessoal É dessa forma Que a gente vai subindo De level E coletando diamantes Que é o que importa Pra nós Pra trocarmos Por dinheiro De verdade, tá? Eu vou mostrar A conversão já Pra vocês A segunda forma De coletar pontos Aqui dentro do aplicativo É o IndiqueGan Convidando pessoas Pro app Caso vocês queiram Não é obrigatório Mas se vocês quiserem Convidar É 30% Das pontuações Que os seus amigos Fizerem Vem pra você também E agora A gente vai trocar Os nossos diamantes Por saldo Que é onde a gente Consegue sacar A gente vai clicar Nessa bolinha Amarela aqui Essa é a parte Pessoal Que tá escrito Intercâmbio Aqui, ó E aqui abaixo A gente consegue ver A nossa pontuação Em diamantes Coletadas no joguinho Eu estou com 16.574 diamantes E aqui Ele já está Nos mostrando A cada 2.500 diamantes Nós trocamos Por 10 pontos Em dinheirinho Que é o que a gente Troca por dinheiro De verdade E eu já vou mostrar Quanto que você precisa Pra sacar 25 reais, tá? Mas eu vou fazer a conversão Aqui pra mostrar Pra vocês Essa pontuação Aqui desconsiderem Porque os pontos Não servem Pra gente sacar Em dinheiro de verdade, tá? Mas eu vou mostrar Aqui abaixo Pra vocês Então a gente vai Tá clicando aqui, ó Vai subindo Nosso saldo E debitando Dos diamantes Fazendo esse câmbio A gente vai clicar Até finalizar E vocês podem ver Que nós fomos Para 100 reais No dinheirinho Que é onde a gente Troca por dinheiro De verdade Isso aqui Nós fizemos muito rápido Tá, pessoal? Só como demonstração Pra vocês mesmo Tá bom, Luana Subiu meu saldo Em dinheirinho E agora Onde que a gente saca? A gente clica aqui No cifrão de dinheiro E aqui Esse primeira opção Aqui, ó O Paypal É na verdade O Paypal, tá? E a gente consegue Tá recebendo Através dele Tem algumas outras Opções aqui também Mas eu prefiro A do Paypal E aqui A cada 10 mil pontos Então já convertidos A gente saca 5 dólares O que dá Mais ou menos 25 reais Aí, tá bom? Ah, Luana Mas 10 mil pontos É muita pontuação Pessoal Esses 100 pontos Aqui que nós Convertemos Foi muito rápido Apenas como Demonstração Pra vocês Seja Jogando Dedicando Seu aplicativo Você consegue Sim chegar Ao mínimo Pra sacar 25 reais Então o nosso Aplicativo de hoje Foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você ficou Com alguma dúvida Ainda deixa aqui Embaixo nos comentários Que aos pouquinhos Eu vou respondendo Vocês, tá? Se chegou até o final Também comenta Aqui embaixo Chega até o final Porque eu adoro Ver as pessoas Que conseguem Chegar até o final Dos meus vídeos Deixa muito like Nesse vídeo Por favor E também se inscreve No canal Se ainda não estiver inscrito Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo